Salve salve sim viciados aqui quem fala é o Leon e no vídeo de hoje eu estou trazendo um modzinho muito top que é para vocês poderem roubarem os itens de alguma casa, vocês vão poder roubar casas as galera e é muito bom para quem está fazendo desafio do lixo ao luxo que tudo que você precisa fazer é arrombar a fechadura da porta entrar na casa e roubar o que vocês quiserem, micro-ondas, televisão, eletrônicos, essas coisas que dão mais dinheiro e depois vocês ainda podem vender esses itens, beleza? Então bora conferir esse mod insano, já deixa aquele like maneiro aí no vídeo e se não é inscrito já se inscreve aí Beleza galera, vamos dar início aí a apresentação desse mod galera, eu já estou aqui na casa de uma potencial vítima é uma casa que está aqui dando bobeira em Oasis Springs, então nós vamos invadi-la galera, assim que vocês baixarem o mod, o link vai estar aí na descrição como sempre eu deixo vocês vão vir aqui nas suas aspirações e vocês vão ter que adquirir uma recompensa de aspiração galera que está bem aqui embaixo, que é esta aqui ó, Assaltante galera, ela custa 5 mil pontos de aspiração ou vocês podem estar pegando com o WeChat Extinction né, aquele mod em que ele libera ela você clica com direito, você pode desloquear ela usando o WeChat, beleza? Então é, vocês precisam ter essa recompensa de aspiração aqui ó, eu já tenho ela ela vai estar, deixa eu lembrar que ela aparece aqui galera, eu já tenho ela aqui ó então quando você tem essa aspiração, você clica na porta da residência vai aparecer a opção de arrombar, vamos tentar arrombar a porta ali pode acontecer galera, de você ser pego por algum morador da casa e ele vai chamar a polícia e você vai ser preso aí seu sim vai ficar tipo num rabbit hole por um tempão, você tem que esperar passar umas horas e tal aqui, eu não vou ser pego aqui galera, porque eu escolhi uma casa vazia uma casa que não tem ninguém morando já porque eu sou um ladrão esperto, não vou assaltar a casa de quem mora lá né, não faz sentido nenhum né galera a única desvantagem de você assaltar uma casa que não tem ninguém é que vai ter poucos itens pra você roubar né, não vai ser tantos itens mas vamos ver o que que tem nessa casa, eu consegui entrar deixa eu baixar aqui bom galera, qual que é o meu foco aqui, caçar eletrônicos né aqui já não tem micro-ondas é, essa casa tá parecendo a minha casa da vida real, não tem nada pera, vamos procurar eletrônicos galera, televisão, rádio, cadê a sala aqui, ah opa, tem uma televisão aqui, vamos pegar ela ó, tentar roubar pô, até se tem alguém, deixa eu ver ó, que susto, tem alguém passando ali fora, achei que era alguém ó, roubamos uma TV galera, top, top vamos ver aqui embaixo o que mais que tem o meu foco é só eletrônico galera, eu entro só pra roubar eletrônicos é o que dá mais dinheiro uma televisão dessa aí vale muita grana ah, vamos mandar de cima, que aqui embaixo não tem nada opa, um quarto aqui, tem um, opa, um computador, é nosso vamos lá, cadê mais escolhas, ó, tentar roubar ó, enquanto ela tá vindo ali, deixa eu procurar mais coisa de valor aqui computadorzinho sempre é bom né, computadorzinho e o e a televisão, tinha que ter, opa, achei que era outra televisão aqui, não tem mais televisão mas aqui, essa casa aqui é bem pobre, é por isso que eu falei galera, que não compensa vocês assaltarem casas que não tem morador porque geralmente vem muita pouca coisa interessante ó ó, já roubei aqui galera não tem mais nada de valor, deixa eu pegar essa luminária, não tem como roubar a luminária a cama é muito grande, não dá bom galera, aqui bom, já roubamos os eletrônicos tudo, eu vou pra outra casa e já volto com vocês beleza galera, agora eu escolhi uma mega mansão, olha que mansão top hein vamos tentar já arrombar a porta aqui ó, arrombar lembrando que assim que vocês instalam, vocês vão, vocês vão, é melhorando essa habilidade de roubo aqui ó é, a minha já tá no máximo né, que eu coloquei no máximo pra poder gravar o vídeo pra vocês mas quando vocês estão com ela ainda começando, dá muita falha, é, dá muito erro ela não consegue arrombar e sempre vai vir polícia, cara, então é muito chato hoje eu coloquei no máximo só pra gravar o vídeo, mas tipo, vocês vão ter que ir subindo ela aos poucos ali, aquela habilidade nossa, essa mansão aqui deve ter muita coisa boa hein mais uma vez eu escolhi uma casa que não mora ninguém galera, porque tipo, né acompanhamos que um bom ladrão não vai escolher uma casa que tem gente morando e aqui no mundo do decimio sempre tem gente nas casas ó, nossa que mansão hein o que que tem pra se roubar aqui, eu já quero procurar a televisão opa, olha ela aqui ó, deve dar pra levar nossa, essa é grande hein essa é grande galera opa, já passamos a mão, tem micro-ondas ó, tem micro-ondas ó, já vamos passar a mão, micro-ondas né ó galera, só lembrando que eu tô com zero simoleons aqui ó então nós vamos ver depois quanto que eu vou render dessas duas casas que eu roubei e essa cafeteira, será que dá pra roubar? vamos roubar também cafeteira, é uma cafeteira elétrica fia, vale uma nota o que mais que tem aqui né essa aqui deu bom galera, essa mansão aqui deu bom pra roubar nada, vamos lá nos quartos nos quartos deve ter notebook, eu quero notebook opa, computador, já vamos pegar já vamos passar o vapor dois computadores galera, essa casa deu muito bom caraca, já pegamos dois computadores se tiver mais um no outro quarto aqui, ainda se der uma boa mesmo esse aqui deve ser o quarto dos pais né Steelzão não tem pc poxa, pegamos dois computadores só até agora ó, roubamos mais um computador galera fizemos a boa aqui hoje galera, fizemos a boa não tem mais nada de eletrônica num rádio, não tem rádio nessa casa eu não ouvi o som cara, não tem som não tem som e essa decoração aqui, vamos roubar essa decoração aqui, parece secada isso aqui não dá beleza, passamos a mão ali vou roubar o que que dá galera se fosse uma casa que tivesse pessoas elas já teriam e visse a gente, elas iam sair gritando chamar a polícia a gente ia ter que sair fugindo correndo é galera, essa casa aqui, eu não achei o aparelho de som queria ter roubado um aparelho de som né, que dá uma grana cara, não tem bom galera, vamos agora lá pra casa conferir quanto que deu aí de lucro esse roubo dessas duas mansões já volto com vocês beleza galera, voltamos aqui pra nossa casa e vamos ver agora quanto que foi o lucro que nós obtivemos aí com esses dois arrombamentos vamos aqui ó, modo construção e a gente vai no inventário da família galera que é aqui na caixinha aqui embaixo bom, aqui está as coisas que nós roubamos duas tv, uma cafeteira essa decoração de barquinho três computadores, deu bom um micro-ondas e mais uma tv que foi a tv lá da da casa dos quero tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui na sequência aqui, beleza então vamos ver quanto que deu isso tudo aqui galera vamos vender ó, 3.500 essa tv aqui lembrando que nós estamos com 0 simoleons hein vamos vender vamos vender tudo galera ó, vende mais 3 beleza, vendemos tudo galera e o fruto total do nosso roubo aí ó do vídeo de hoje foi de 25.000 simoleons então galera, parece que o crime está compensando né galera 25.000 simoleons a gente só invadiu duas casas se a gente tivesse invadido mais a gente ficava milionário rapidinho só roubando eletrônicos tv e computadores bom galera, mas antes de finalizar eu quero levar vocês pra mostrar o que acontece se alguém pegar a gente roubando então agora eu vou invadir uma casa que tenha dono, beleza? então bora lá galera, antes de finalizar o vídeo eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando a gente é pego aqui pelos moradores eu vim em uma casa que tem moradores que é a mansão dos quero tudo que é seu e vamos tentar arrombar a porta e como eles estão em casa porque eu já vi que eles estão em casa eles vão acabar fragando a gente então vamos ver o que acontece quando a gente é pego eu deixei pro final do vídeo né porque caso a gente for preso demora muito pra sair da cadeia então ia atrasar muito o vídeo então eu deixei pro finalzinho essa parte aqui ó deixa ela arrombar ali uma acelerada porque tem um barrinho que vai enchendo ali ó beleza deu bom como nós estamos com a experiência muito alta em arrombamento a gente sempre consegue invadir nossa casa será que a casa deles tem alguma coisa interessante? eita a Nancy tá ali galera deixa eu vir pra cá ah, eu vou roubar a televisão na frente dela galera vou roubar a televisão na frente da Nancy vamos ver se ela vai falar alguma coisa ó ela tá sentada lá ó oi, tem ninguém aqui viu não, não, não continua jogando seu joguinho aí eita vem, 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 vem pra cá ih galera fomos pegos ó nossa personagem tá assustada nós temos que correr ela automaticamente já começa a fugir galera ó ela já tá correndo desesperada ó isso aqui não sou eu que tô controlando galera a partir do momento que ela foi pega ela vai opa tudo bom senhor fazer uma caminhada junto aí tudo bem sua esposa tá meio preocupada lá dentro lá viu se você ia lá então isso galera a gente pode acabar sendo preso aqui ou não depende muito se você tivesse outro membro da família automaticamente você mudaria para o outro membro e a sua sim poderia ser pega pela polícia e ela ia ficar tipo como se estivesse na escola sabe você não ia ter acesso a ela bom conseguimos voltar pra casa por isso não prendeu a gente estamos bem em casa ó aqui tem um novo buff ó que não saiu como planejado opa gatuna foi pega no pulão então é muito legal galera e se você tivesse mais sims na família eu fiz um teste e aconteceu isso a sua sim você pode chegar aqui na sua casa e a sua sim não está disponível aqui somente o outro e a sua vai dizer que ela está presa e vai ter 12 horas para sair da cadeia então demora bastante eu creio que como eu estou sozinho eu não fui preso eu acho que é porque eu estou sozinho no caso eu não poderia ficar sem controlar ninguém né mas no meu outro teste que eu fiz com mais membros da família eu fui preso e fiquei 12 horas lá demorou demais a passar você não vê ela lá você só fica aqui é como se estivesse na escola por exemplo ela fica inacessível aqui então galera o link do mod está aí na descrição e já está traduzido beleza se você gostou deixe aquele likezão aí que ajuda muito o canal e se não é inscrito se inscreve aí grande abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima tchau